Então, esses advogados pensam na forma dos princípios, só que pensam como é muito falta da saúde política quando as pessoas têm medo de criticar uma pessoa que faz parte do governo. E esse medo é racional. Quando tem uns assuntos que são meio proibidos também, né? Tipo, eu não sei até que ponto, por exemplo, eu consigo debater contigo aqui sobre a segurança das urnas. Por exemplo, sabe? Primeiro que eu não sou especialista e segundo que eu não me sinto seguro. Essa é a verdade, sabe? E aí não é estranho? E para mim, isso é exatamente o que o país democrático não tem. Não deveria ter medo de expressar sua opinião porque vai ser punido se você faz. Bom, no meu caso é que eu não sei o que vai acontecer mesmo, sabe? Ah, mas você conhece pessoas que fizeram e você viu as consequências. Ah, sim. Então, mas não é só a integridade da eleição. Imagina que aqui no Brasil a forma de contar votos é com máquinas, com compradores, que não tem um documento sendo emitido na hora, então é difícil de confirmar. obviamente pessoas deveriam ter o direito de questionar a integridade ou a segurança do sistema sem fraude nenhuma. Não precisa falar que o resultado foi o resultado do fraude. Eu não acredito nisso. Pois é, eu também não. Eu nunca vi evidência que o ganho do Lula foi por causa do fraude. A própria alternância do poder é prova disso, né? É, mas mesmo assim que não tivesse evidência, um cidadão deveria ainda ter o direito de expressar uma opinião errada. E, por exemplo, durante a Covid, tinha muitas opiniões que o estado, vários estados, inclusive o Brasil, adotaram e disseram que têm certeza sobre a verdade dessa teoria. Por exemplo, a origem do vírus, não vem nenhum laboratório, não vazou o laboratório por causa das pesquisas, mas foi porque começou a não achar mais e o vírus pulou naturalmente para humanos. Eles anunciaram, não começa. Nós sabemos disso e quem questiona isso está espalhando teórias de conspirações falsas. Por causa dessa afirmação, que o governo já sabia tudo da verdade, foi proibido de questionar isso quase um ano. Até mesmo os governos começaram a admitir que, na realidade, tem muita evidência que talvez vazou do laboratório na China. E agora muitos governos estão admitindo que eles não sabem. Mas, naquela época, eles fingiram que eles sabiam, até eles proibiram, aqui no Brasil, foi proibido de questionar muitas coisas sobre a Covid. Inclusive coisas que se tornaram verdade sobre eficaz das máscaras, eficaz das vacinas, perigos das vacinas. Mas foi proibido de opinar sobre isso. E eu acho que, quando isso acontece... Você, nas Estados Unidos, não sei se é a verdade aqui, mas... Todo mundo na ensina média ou na faculdade tem que ler um livro sobre o que é a tirania. E foi um livro, novela, escrito para a ator britânica George Orwell, no meio do século XX, que se chama 1984, ou 1984. É um livro bastante recomendado nas escolas. Eu não sei se ele não chega a ser um livro que as pessoas são obrigadas a ler, sabe? É, faz parte da educação. Muito nas Estados Unidos, também no Reino Unido. E a ideia desse livro, porque ele escreveu isso em 1943, 1944, 5, depois da Segunda Guerra Mundial, ele estava imaginando como seria, no futuro, vivendo num país autocrático, ou com autoritarismo. E uma das coisas que ele criou com o governo, que estava totalmente o inimigo da liberdade, é que ele chamou o Ministério da Verdade. Ou seja, que quando o governo decretou o que é verdade e o que é falso. E depois o governo faz isso, é proibido de expressar ideias falsas. E, obviamente, ele estava falando que isso seria muito perigoso. E isso é o... Na primeira vista, se o que está sendo defendido ali é um troço que você curte, você vai achar legal. O problema, como a gente já disse, é que as coisas mudam, né? E, pô, e no fim, é sempre ruim. Mesmo bem intencionado. Mesmo bem intencionado. Os governos erram porque os governos são compostos para seres humanos. Mas, além disso, muitas vezes, desculpa para falar, o governo não é cheio com pessoas bem intencionadas. Ou seja, que eles têm grande interesse de decretar que isso é verdade, porque isso está promovendo seus próprios interesses. E, desde o iluminismo, 300 anos atrás, que formou a base da nossa sociedade, a ideia foi que nunca vamos aceitar mais que uma autoridade, o rei, a igreja, qualquer instituição, tem o direito de decretar para a gente que é verdade e não. Porque o Deus, o universo, o universo, odeia para os seres humanos a capacidade de pensar criticamente, de debater. E isso é como a verdade deveria ser determinada. Não com uma autoridade impondo a verdade, falando isso é verdade e ninguém pode questionar isso. É como a nossa capacidade de debater, de conversar, de pensar criticamente. Isso está sendo eliminado. O governo, mais e mais, aqui no Brasil, totalmente, está insistindo que eles sabem a verdade e têm o poder de decretar a verdade. E qualquer pessoa que está questionando está culpada do crime e da desinformação. Mesmo que muitas vezes essa desinformação não é aprovada ou às vezes está certo. O que é a desinformação é o que o governo está falando. Isso é muito perigoso.